Olá, sou Marília Silveira, docente do curso de pós-graduação Dança, Arte, Esporte e Educação da FMU, com a disciplina Dança na Escola. O curso foi elaborado com momentos práticos e teóricos, com o intuito de auxiliar no aumento de repertório para a elaboração de planos pedagógicos e planos de aula, além de incentivar a formação crítica, a problematização e as reflexões sobre as questões contemporâneas no campo da pesquisa e no mercado de trabalho. Neste ano, de 2016, foi sancionada a nova lei que altera as diretrizes básicas de educação nacional, colocando a dança como componente curricular na educação básica. Sendo assim, bastante pertinente as discussões sobre a formação acadêmica, as capacidades profissionais e os conteúdos que a educação física interage com a cultura e a expressão corporal, para a criação de novas estratégias pedagógicas, através da pesquisa e da inspiração com as artes. Na disciplina Dança na Escola, teremos a oportunidade de conversar sobre essas questões, além de explorar e experimentar possibilidades da expressão rítmica e da dança. Este curso de pós-graduação foi elaborado visando tornar nossos alunos mais seguros, respeitados e valorizados no mercado de trabalho. Com certeza abrirá novas oportunidades na sua carreira profissional. Vem estudar conosco! Vem estudar conosco!